E na jornada para você se tornar um Scrub Lord, o cidadão não pode temer o que está à frente dele nunca. A melhor forma e a forma mais inteligente e prática é você pegar um jogo de luta que você nunca jogou antes, botar a dificuldade dele na mais alta e zerar o modo arcade. E eu quero que você aprenda a jogar um jogo de luta, porque o único verdadeiro Scrub Lord é aquele que enfrenta todos os desafios. E como é que você faz para enfrentar todos os desafios? Com uma coletânea. Mas se você realmente quer ser um Scrub Lord, você tem que ir aonde ninguém vai. Pocket Fighters. Eu não quero nem ouvir falar de você jogando esse jogo com uma estrela, uma estrela não é o bastante. Duas estrelas para iniciante. Três começou a ficar amarelo. Ignora o quatro. Não quero nem saber do cinco. Seis começou a ficar vermelho. Sete. Oito. Máxima dificuldade. Let's fucking go. É quando você pega um jogo de luta e vamos deixar ele bizarro e estranho? Vamos. Começando a minha jornada, tem que ser Sakura. Eu não sei nem qual são os botões, porque aqui é Scrub Lord, a gente vai descobrir. É mais ou menos o que eu esperava que fosse acontecer mesmo. Pelo menos isso vai ter um suma completa trolha. O que não me salva muito, porque esse jogo é meio doido. Ê, cuzão. Ah, merda. Eu cancelo o seu super com agarrão. Começou já o round, cacete. Não tem... Vem com o super com agarrão. Vambora. Eu não sei quem fez o quê. Eu acho que foi eu que fiz alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu ali. Invocou homens musculosos pra pegar a mulher. Legal. Sakura, pelo amor de Deus, minha filha. Funciona. Ah! Ok. E tem... E, cuzão! Outra! Pouquinho dessa conta, cuzão. Caiu numa casca de banana. Ignora. A gente vai ter um pouco de problema... Ela virou Mega Man. A gente vai ter um pouco de problema com os comandos, baseado no fato de que eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Seria bom um super agora, filha. Ou não, ou você pode morrer. Obrigado. É tudo seu controle. Ela é o Blanca também. Por que não? Eu rolo até um diesel agora. Super do super! Todo mundo solta super no início do primeiro round. Ou do segundo. Foda-se. Leve embora. A Felicia morre como Mega Man. Oi! É dificuldade 8, é Scrub Lords e é nóis. Legal. Não! Na dúvida vai dar arroz com feijão. Não Ei, coisão Ela tá feliz como se fosse aquele teu primo chato Solta a Hadouken porque ele não sabe pular Se funciona, problema dela é que não pulou Ai, cacete Coquinho, 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 morra Progressão Quem é o próximo inferno na minha vida? Zangui John Taubain tá indo a loucura lá no fundo Legal Não quer ser agarrada por ele não Eu acertei um troço do cenário Que não era o Zangief nem a mim mesmo Eu não sei como é que isso funcionou Mas funcionou Não pode ficar no canto com o Zangief Isso, vai todo mundo ficar na porta inteira Não tem problema Eu não sei o que foi que ele fez Todo mundo tem super Vambora Como é que você dá counter no super? Você dá o seu super Ele cancela o super Ele acerta o seu super com o super dele E no final ninguém acerta porra nenhuma Ok Eu soltei um Shinko Hadouken Mas o cara ainda falou não Ê, cuzão Vai ficar no canto O problema é seu Seu Hadouken é elétrico Tá todo mundo elétrico Legal Hadouken Pegou Achei que não ia pegar Ele bateu em mim Eu bati nele ao mesmo tempo Por que não? Peraí que eu tô voltando Agora nós sabemos onde que Dragon Ball FighterZ Tirou suas transições de round Foi de Pocket Fighters Show Para ser Scrave Lorde Tem que ter calma Tem que ter paciência Tem que mandar o Zangief tomar no cupá E me bater a miséria O cara me deu um combo de dois hits Porque eu acertei ele com outro ataque Zangief é uma barreira Morreu igual a Mega Man Sai daí, Sakura Sai daí, minha filha Pelo amor de Deus Não pode ficar no canto com o Zangief Ok Obrigado Ok O personagem de Agarrão Tem um Agarrão Full Screen Morre, miséria Coquinho Morra Estamos progredindo Obrigado, Sakura Você só errou um pouquinho, filho Quem virou um esqueleto Agora a Chun-Li Essa é a segunda melhor versão da Chun-Li É quem? Eu vou... Jill! Jill está aqui agora Foda-se Eu acabei de ver uma referência A Star Gladiator É isso mesmo? Ah, que coxa Sakura, pelo amor de Deus, minha filha Isso Tá, eu acho que eu tinha perdido Não dá As bicicletas Legão Legão O que é que ela já tem super eu não tenho eu não sei não vou questionar também É caos é o puro e absoluto caos É bacana que é o dano compartilhado tipo ela me bate e causa dano em mim causa dano nela nerma e quando ela causa dano nela nerma ela causa dano em mim beleza todo mundo toma dano o famoso shin hadouken na casca de banana agora e buki está aqui que aquela mulher tá fazendo ali atrás eu não sei que porra de dancinha é essa aí show e buki ver a pinguim legal fora filha o 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 a o o o o o o Plasma Sorda aí atrás, puta que pariu Isso funciona mais pra mim do que funciona pra você Lele quer jogar o Corner Game, nós jogamos o Corner Game, não tem problema Isso aqui é completamente a meu favor Se tem uma coisa que eu sei fazer, você tá raduque no Corner Porque funciona Obrigado, me deu um Dizzy com um ataque Cancelou meu Super com o Super Ok Tomei dano em mim mesmo, foda-se Quem é o meu chefão? Está progredindo Riu, é agora Segue o jogo Bacana Eu caí na minha procast banana Obrigado, Sakura Funcionou Show Nada, Sakura, por que não? Vamos de agarrão de 24 hits, por que não? Espera aí que eu tô voltando Justo Maduque Shoryuki Shoryuki de novo Tentei só dar o Super não saiu Eita, porra Vai pegar os caras Vai embora, vai embora Por que que isso não deu certo? Não sei Por que que eu não morri com zero vida? Eu não sei Mas aqui nós aceitamos essas O que que eu fiz? Super Sakura Super Sakura Não sei Eu ativei o Burst Mod do Coquinho agora Como que isso pegou? Eu não sei Peraí que eu preciso de espaço pra sua roda Seria bom se pegar pelo menos uma vez Sakura e Finn Sentou o safo no Ryu Ryu prometeu que ia comprar uma sandália e um par de meia E aí Sakura foi na praia porque sim O Ryu com o bracinho na cintura falando Ó céu, essa menina não tem idade pra tá fazendo isso Mas aqui estamos É assim que você dá mais um passo pra se tornar Number One 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 Number One